Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área e acabou de sair o primeiro trailer da primeira gameplay de Mortal Kombat 1. Sim, mano, tá sensacional. Pega a visão, vem pra tela, vamos conferir ao vivo, cara. Mano, que trailer louco, mano. Vocês não têm noção do bagulho. Eu, particularmente, eu curti demais. Eu achei muito foda, muito sensacional. Meu irmão, tanto graficamente como a gameplay, cara, eu achei muito bonita, pai. Eu achei muito bonita, achei muito sensacional, mano. Olha só o Kung Lao e o Sub-Zero. Eu acho que ficou com uma pegada mais cara de raiz, mano. Eu queria que vocês deixassem a opinião sincera de vocês no comentário, mano. A gameplay tá bem legal. Os novos golpes, novos movimentos. Mano, muito show de bola, velho. Muito show de bola, mano. E detalhe, né, esse jogo, além dele ter uma engine nova, tem uns movimentos novos, fatalities novos, mano. História nova, é tudo novo nesse Mortal, né? Só alguns personagens que têm os mesmos nomes. Inclusive, eu já curti porque a roupa do Sub-Zero é azul e a do Scorpion é amarela, pai. Bem retrô, bem padrão, né? Só que com altíssimos gráficos. Mas, mano, olha essa gameplay que lindo, mano. E detalhe, né, o nível de Massacre agora, mano, é outra pegada, é outro rolê, mano. O raio-x também tá sensacional, mano. Olha que louco, mano. Que fatality foda, mano. E detalhe, tudo isso aí é um golpe. Isso aí não é um fatality, não, mano. Tá cada vez melhor, né? Você sabe, olha, a câmera, o ângulo que a câmera faz isso, mano, você é louco, velho. E sem perder a graça, né? Eu acho que essa é a magia do videogame, é disso que eu tô falando. Cara, você vê que Mortal Kombat, ele tem uma pegada muito séria. Ele tá muito fiel com aquilo que os fãs querem ver, né? E, tipo, ali ele não tá perdendo a essência. Uma das coisas que eu achei bem legal é que agora dá pra você chamar Strike pro rolê, pai. É, cara, e dá pra você bater e chamar um amiguinho pra vir dar um tapa na orelha e sair correndo, mano. Eu achei muito foda esse estilo, mano. Olha esse dragão, mano. Muito louco, mano. A jogabilidade, o gráfico então, mano, tá sensacional, cara. É um investimento de milhões que eu falo pra você. Olha que louco isso, pai, mano. Que isso, mano. Olha só, mano. Que demais. Olha o Strike do Cannon, mano. Mano, pensa num jogo que tá louco, pai. O 11 não me impressionou do jeito que o 1 tá impressionando, mano. Olha, mano, vai fazer uma mistura muito louca. Isso me lembra um pouquinho de Marvel vs. Capcom, vocês chamando os Strike aí. Eu acho que Mortal Kombat, ele tá se reinventando, tá se renovando. E se a galera curtir bastante essa gameplay, né, o próximo Mortal Kombat depois desse ainda pode sair coisa melhor ainda. Os cenários, mano, não fica pra trás, mano. Nível de riqueza de detalhe é absurdo. Olha isso, mano. Mano, você poder chamar o Strike é legal, hein, mano. Eu achei bem sensacional. Os personagens, eu tô achando que eles tão um pouquinho mais magrinhos, tão mais de boas, né. Acho que não tá aqueles bagulho bizarro igual dos... Olha, mano, o Strike, mano, tá bem raiz, pai. Não tá aqueles negócios monstruosos. Moleco super musculoso, super grande, super alto, mano. Eita, péssima. Pega no olho é um abraço, né. Eita, cuzão. Que demais, mano. Caralho, as pai, mano. Olha o Fatality. O que não, mano? Eita, brilga, mano. Olha, mano. Caralho, borracha. O que vocês acharam dessa gameplay, mano? O que vocês acharam dessa gameplay, mano? Tá monstra? Sim ou com certeza, mano? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que tá com uma pegada mais raiz e tá trazendo o novo, né, de uma forma que os novos fãs... Que os fãs modernos gostem e traz um pouco dos antigos? Eu achei, sinceramente, que essa Mortal Kombat, ela tá sensacional o nível de gameplay e visualmente. O visual da MK11, da MK10 e da 11 me incomodava muito. Tanto é que os caras começaram a colocar Exterminador do Futuro, Alienígena, começou a virar bagunça, Kratos, né. Eu acho que não. O Mortal aqui tá bem raiz, eu acho que não vai ter essas DLC loucas no futuro, né. E comparado a Street Fighter 6, que tá virando bagunça, tá virando um bagunçoado, com esses montes de personagem monstro... MK1 tá no caminho certo, tá entregando aquilo que eu quero ver. É um trailer que eu assisti e senti prazer em ter esse jogo, cara. E esse aí é um jogo que eu vou ter na minha coleção, porque... E eu vou aprender a jogar ele, comparado aos outros MK10 e 11, que eu não aprendi a jogar. O 9 eu salvei, né. O 11 eu salvei, o 10 eu nem quis jogar, né. Mas esse aí, cara, esse aí, mano, tá dentro de quem, mano? Tá dentro de mim, mano, gostei. Põe a sua opinião no comentário, se você assistiu esse vídeo até o final. Digita a palavra pra chave pra mim, MK, que eu vou deixar um like e um coraçãozinho. Últimos vídeos, cards na tela, um abraço, tamo junto, é nóis!